Valendo Começa o segundo tempo Bola com o time de Cajati, Jarli Vico Reinaldo Boca Milton Milton não, Agnaldo Milton jogou no começo do primeiro tempo Vim quem entrou, camisa 10, Alair Jarli Vai sobrar pra quem? Pra Mucha Zezinho, Zé Tavares Virou aqui pra pré Pré dominou Cortou pro meio Preparou, chutou Bate na defesa Agora vai sobrar aqui pra Mucha Mucha bem na altura do meio de campo Era opção, toca pra trás Hamilton Gilvan Oscar Marcão Tá lá do lado direito agora Virou pra lá Gilvan Mauro Antony Antony Filho de Jackson Salve no meio, na meia esquerda tá Jackson Jackson, falei nele e dominou Tentou acionar Jackson Antony Jackson dominou O preque dividiu a bola saiu pra fora lateral para o time do Madureira Bola com o Mucha Oscar Hamilton Virou pra Marcão Hamilton 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 Protegeu Perdeu pra Vico Vico com Alair Virou aqui pra Zé Tavares Preque Zé Tavares Alair Marcão Jarli Virou lá pra esquerda Vico tentou dominar Não deu A bola passou direto pra lateral Bola com a Milton Gilvan Dominou Fez o passe Gilvan recebeu Retornou o time de Carreti Reinaldo Boca Jairnir Reinaldo Boca Pichila Jairnir Alair Vai fazer o passe aqui na direita Tentou enfiar no meio da zaga Não deu Sobrou pro time do Madureira Para Antony Jackson Oscar Virou lá Pro lado direito Quem vai receber lá é Marcão Camisa 9 Marcão Jogando de lateral direito Nesse segundo tempo Hamilton Marcão Levantou a bola aqui no ataque Quero ver pra quem vai sobrar Sobrou pra Zé Tavares Tranquilo e sossegado E boa na Lagoa Céu jogando com o goleiro O goleiro jogou Pra Jairnir Jairnir Pichila Pichila aqui com o Pré Pré Tentou acionar Marcão Não deu Corta Antony Antony Jackson Jackson Luciano Luciano Tentou dominar Não deu Bola volta aqui pra Gilvan Fez o contorno Domina Gira e tocou pra trás Bola com Camisa 3 Vanderlei sentiu a virilha Parece Hamilton Oscar Hamilton Hamilton Vai levantar na área Pega o goleiro Zé Marcondes Corta Mauro Cavalo Bola sobra pra Jackson Domina Faz o passo no meio Luciano Domina Protege Gilvan Mandou parar Que o rapaz O Vanderlei Sentiu virida Eu acho que vai sair o Vanderlei Tem mais reserva lá Vamos ver quem está Vamos ver quem está Quem está voltando é Isaías Sai Vanderlei Tem Isaías Vamos ver como vai ficar A Zaga Hamilton foi pra Zaga Antony Dominou Giovan Mauro Cavalo Giovan Mauro Cavalo Só no 1-2 aqui Só no tic-tac Alair roubou a bola Vai Entra na área Cruzou Marcamos Não conseguiu dominar A bola Passou direto Aí sobrou pro time Do Madureira Mola Con Acho que é Oscar Camisa 5 Oscar Isaías Corta Reinaldo Bocá E sai jogando Pelo time de Cati Com Jaysson Jarli Prec Jaysson Zé Tavares Dominou Ameaçou Que ia cruzar Não cruzou Apareceu Jarli Fez 1-2 Com Zé Tavares Escanteio Deu impedimento Aqui O mascote Levantou bandeira Impedimento Antony Virou lá Lá pra Oscar 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 Dominou Virou Camisa 15 Luciano Luciano Virou lá Pra direita Isaías Dominou E outro Que Parece que Sentiu uma lesão Lá Oscar Jackson Chega Zé Tavares Retoma Pelo time De Cajati Time Madureira Dois Sentiu A coxa Reinaldo Boca Pré Pré Domina Marcão Dominou Com categoria Alair Virou Jarli E a bola Passou Direto Pensou Uma coisa A bola Fez Outra Lá Na esquerda Retoma O time Do Madureira Isaías Mucha Pintou Chuta Direto O goleiro Tava fora Do gol Foi Pra Fora Tiro De meta Para Zé Marcondes Jainir Aguinaldo Reinaldo Boca Alaí Voltou Com Jainir Jair Tentou Um toque De três Dedos Não deu Sobrou Pra Anthony Mauro Virou Pra Vanderlei Ele Deu Uma Saída Mas Retornou Quem Parou De Jair Foi Hamilton Sentiu A coxa Antes Desse Jair 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 Pichila Jair 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 Tentou Fazer um passe No meio Da zaga Corta a zaga Do Madureira A bola Vem aqui Pra Jackson Dominou Jackson Até que tem Categoria Ainda Não Mucha Agora Bola Mucha Dominou Carregou Fez passe Pra Anthony Obeia O que vai Acontecer Aqui Pega O goleiro Defende O goleiro Zé Marcondes Jair 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 Vira a bola Aqui pro lado Direito Com Zé Tavares Vai sobrar No ataque Do time Do De Caratim Não deu Corta o time Do Madureira Muita Isaías Luciano Vamos ver Vamos ver a opção Do time Do Madureira Aparecer Oscar Oscar Marcão Lá no lado Direito Pisou Na bola Esperou Opção Voltou Pra Oscar Jair Gilvan Marcão Vanderlei Mauro Antony Dominou, fez o passe Para Butchá Vai sobrar para Isaías Tá na Tredi Gol Do Madureira E agora o placar é 3 a 2 Para o Madureira Gol de Isaías Emílio Emílio, camisa 7 Bola levantar na área Não deu, não chegou nem até o goleiro Quem que entrou lá Quem que entrou lá foi Fernando, o doutor Fernando entrou lá agora Fernando, pelo time de Cajati Uchá Jaysson Charlie Preparou, bateu Parou na defesa do Bola com o pré Zé Tavares Bola desviou Sobrou para o goleiro Joel Mirs Já saiu jogando com o Mauro Mauro, Antony Mucha Antony vem da opção Mucha volta para Oscar Jackson Mauro Antony Antony cruza por trás das arcas Sobra para o goleiro Zé Marcondes Bola com o pré Emílio Jaysson Bateu para o gol Vai sobrar para o goleiro Joel Mirs Bola amorteceu na zaga Antes de chegar o goleiro Já saiu jogando aqui com o Antony Jackson Mucha, Jackson Faz um dois Faz um tic-tac Oscar O time do Madureiro não é bobo não Eles tocam bem a bola Estão em poucos números Mas tocam bem a bola Isaías Marcão Tentou a finta Dominou ainda Lá no lado direito Vai erguer na área Pega o goleiro Zé Marcondes Jaysson Emílio 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 fez o passe lá no lado direito Para pré Vamos ver o que pré vai fazer Parou na frente do zagueiro Voltou para Emílio Preparou Bateu Escanteio para Cajati Joel Mirs foi na bola Ainda conseguiu tocar de ponta de dedo Escanteio que Jaysson Foi para a cobrança Mola Mola viajando para a área Emílio dominou Empetecou Olha a classe do menino Zé Tavares Zé Tavares Cruzou na área Corta Zaga Corta Luciano Escanteio para o cinquentão de Cajati Quero ver quem vai nessa cobrança Eu acho que é Milton Camisa 23 Milton Famoso Milton Aqui do ADC do Vale Bola viajando na área Tira de peito um arcão Com muita classe O time do Madureira sai jogando com Jackson Isaías Oscar Isaías Mauro Cavalo O time do Madureira sai trocando um, dois Errou, passe Fala aí Jaysson Tira Vanderlei Fernando Cajati Jarlei Pré Entrou na área Bateu Defende Joelmir Mucha 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 dominou aqui no meio de campo Bem no carocinho do abacate Mucha Vem o time do Madureira no campo de ataque Mucha bateu Pra fora Tiro de meta pra Zé Marcondes A zaga abriu Mucha bateu Quase pega o goleiro de surpresa Jaysson Emílio E vem o time de Cajati tentar o empate Tá 3x2 pro time do Madureira Fernando Lá no lado esquerdo Milton Corta a zaga do Madureira Corta Vanderlei Aciona Marcão E pra quem que Marcão fez o passe Isaías vai entrar na área Fez velocidade Teve que dar um breque Ainda vem o time do Madureira Mucha Mucha Isaías Mucha Jackson Preparou Fez o passe Atrás da zaga Defendeu o goleiro Zé Marcondes Quase Quase O quarto gol do time do Madureira Pré Emílio Jaysson Vai sobrar pro goleiro Joelmir Camisa número um do goleiro No time do Madureira Goleiro Joelmir Esse é mais um jogo de festa Em comemoração Aos 31 anos da cidade de Cajati Se você não é inscrito no canal Se inscreva A bola vai pra Pré Dominou Pré Vai ficar na cara No gol Tentou a finta Teve que dar uma parada Recuou Voltou A bola foi passada aqui pra Zé Tavares Levantou na área Corta a zaga Vem Antony Sobrou pra Antony Queria um falta ali Mas não teve nada A bola sobrou aqui no campo da trática Pra Mucha Mucha vai entrar na área Bateu O goleiro tirou Quase mais um gol Cajati já tá devendo pra esse goleiro Que fez algumas defesas já Emílio Camisa 7 Emílio Esse é um Selecionado Selecionável Foi convocada pra seleção Master de Cajati Pra jogar no dia 27 Contra a seleção brasileira Master Bateu Bateu pro gol Na trave Sobrou pro pré Pega o goleiro Joelmir Quase o gol de empate Do time de Cajati Bola vai sobrar aqui no meio Jaini Emílio Pré Emílio Emílio Bateu Volta Volta Na rede Gol Do 51 de Cajati Um golaço De Emílio Dominou na altura da intermediária E finalizou lá Onde a Coruja faz o ninho 3x3 no placar Gol de Emílio 3x3 agora Tem muito jogo pela frente ainda 3x3 no jogo Mauro Cavalo Antony Jackson Jackson acionou Antony Antes vai dominar Cruzou na área Corta Jarley Jarley Dominou Quintou E saiu jogando Pelo time de Cajati Jaison Milton Emílio Jaison Vai sobrar Quase que o Fernando Conseguiu fazer Jackson Zé Tavares Emílio Pré Vai sobrar Para Emílio Pintou Bateu Pega Joelmin Tem vantagem Não é negativo Tem vantagem Não é Tem vantagem Não é Tem vantagem Tá louco Tá louco Valeu Gilvan Virou lá Para Marcão No lado direito Do ataque Do Madureira Marcão Gilvan Isaías Jackson Fernando Baiano Marcou falta Falta Para o Madureira Eu acho Pela posição Madureira 3x3 No placar 25 minutos De jogo Vamos ver quem vai bater Luciano Tá muito longe Luciano Correu Fez um O levantamento Vai fazer O gol Vamos ver se ele confirmou Gol Tá na rede Gol 4x3 Para o Madureira E o time do Carriati Deu um branco Do time do Carriati Ficou todo mundo parado O atacante Entrou na cara Do gol Só encobriu o goleiro E fez o gol E vem o time do Carriati Tabelando aqui na área Aqui no meio de campo Milton Bateu Para o gol Muito longe Valdir Milton Jarley E vem o time do Madureira De novo Corta Milton Milton vira aqui No lado direito Fernando tentou dominar Não deu Antony tomou dele Luciano Mauro Cavalo Banderlin Que a Milton voltou parece Ah não Mucha Tá do lado de lá Gilvan Luciano Mucha Gilvan Vai sobrar Para o camisa 14 Fernando Antony Acionou aqui Marcão Jackson Luciano Virou lá Para a direita Para Mucha Mucha Fintou Jogou na perna esquerda Não quis finalizar Jackson Jogou na perna Jogou para fora Do gol Esse último gol O goleiro não foi nela Eu não sei não se o goleiro falhou Nessa bola aí Que já chutou de longe E a bola passou Cinco a três Madureira Marcão Fez um passe no meio da zaga De carretil E aí Tomar a bola Ele faz o gol Miltinho tomou a frente Saiu jogando Jaini Jairson Emílio Vai empetecando a bola Marcão Pré Ronaldo retomou a bola Por Cajati Chutou para o gol Pega Joelmir Defende o goleiro Joelmir E vem o time do Madureira Marcão Vai fazer velocidade Não deu E Jarley Tomou a bola Retomou a bola É Marcondos Jaini Jairson Emílio Fiz uma levantada Na bola Corta Tira a zaga Mauro Cavalo Jackson Antony Jackson Luciano Isaías Mauro Cavalo Virou lá para a direita Mucha Isaías Isaías Bandeira deu condição de jogo Deixa eu ver se dá para ver uma coisa Tentei mostrar um Lá no horizonte Um Parapente Está passando aqui próximo Aqui na parte de cima O impedimento O céu hoje está bem azul Está bom para fazer a prática É a asa delta Eu procurei o nome Agora que eu lembrei Uma asa delta Passando aqui Para o lado de cima Aqui em cima De onde a gente está O céu está clarinho Está bom para a prática Desse tipo de esporte Dormindo a Jarley Volta aqui com o Jainir Tentou passar aqui para Zeta Vares Caiu no pé de Jackson Vai Isaías Vai fazer o gol Jackson Chega Jackson Corta E sai jogando com Jarley Emílio De Tavares Corta Antony Corta Antony Sai em velocidade Faz Aciona Isaías Vai sair na cara Vai sair na cara Do gol Para fora do gol Defende o goleiro Zé Marcondes Ainda conseguiu tocar na bola Salvou o Cajati De tomar o sexto gol Escanteio Madureira Escanteio Madureira Ronaldo na cobrança Ronaldo na cobrança Emílio Domina Finta Gira Sai jogando Procura opção Pré Jaysson Jaysson Pintou Quase conseguiu dominar na frente E não conseguiu sobrar para Mauro Luciano Luciano Alta em cima de Giovan Oscar Mucha Isaías Mucha Isaías Fazendo tic-tac Giovan Tentou dominar Não deu a bola Passou por cima dele Marcão Pré Pré bom de bola Lá fez um Um drible diferente Passou para Jaysson Jaysson levantou na área Passou pela zaga Mauro Cavalo Tirou Sobrou para Anthony Que vai Sair jogando Com mais tranquilidade Jackson Oscar Antony Jackson Oscar Marcão Luciano Oscar Jackson Jackson Fez um passe lá na frente Que o Marcão não conseguiu pegar Sobrou para Zé Marcão disse Milton Jaysson Jaysson Domina Faz um passe para Marcão Outro Marcão Tem dois Marcão Um em cada time Fernando Emílio Levantou na área Pega o goleiro Joelmi Quase 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 o quarto gol De Cajati Do cinquentão De Cajati Antony Jaini Pré Bateu 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 na defesa Oscar Pucha Isaías Oscar Pucha Time do Madureta Tocando com tranquilidade Sobrou para Jaysson Jaysson Pré Pé Domina Ronaldo Tento Bateu Para o gol Está Na Rede Gol De Cajati Do cinquentão De Cajati Gol De Jaysson Cinco A quatro Agora Gol Gol De Jaysson Pegou de primeira Um belo chute Para o gol Que o goleiro Joelmi Não conseguiu Defender Vamos ver O que estão reclamando Ali Estão reclamando Para caramba Da arbitragem Estão reclamando De tempo Uma hora é tempo Outra hora é marcação Antony Marcão Dominou Jardim Na marcação Vamos ver Marcão Conseguiu fazer um passe Por trás Da zaga De Cajati Isaías Chegou Geovan Tentou finalizar Não deu A bola Foi para Fora Do gol Deixa eu ver Se dá para pegar Aqui Ó Asa delta Deixa eu voltar Aqui Porque eu estou Gravando Aqui Emílio Acionou O ataque Sobrou para Pré Finalizou A bola De viola Na zaga Foi para Escanteio Escanteio Para o time De Cajati Em busca Do gol De empate Vamos estar Na área Mal cobrada Muito Mal cobrada Vai pousar Ali Asa delta Pousando Olha o espetáculo Aqui O maior show Da terra Vai descer Vai descer Lá no Campo do fundo Eu acho Vou voltar Aqui Cajati No ataque Falta Tiro Direto Volta Aqui Olha só Em pleno Desenrolar Do jogo Desce O asa delta Aqui Que da hora E não vai atrapalhar O jogo Não Vamos ver Que ele deu Uma pequena Um pequeno Entreveiro Aqui Uma falta Se Cajati Fizer o gol É o gol De empate Alô amigo Alô Beleza Você filmou Está filmando o jogo Estou filmando o jogo Mas eu peguei você descendo Você tem canal Youtube Canal Alberto de Paula Que é Rete SP Na verdade eu estou gravando o jogo Sim sim Aí eu peguei você descendo Aqui Beleza Bateu para o gol Para fora do gol Acabou o jogo É o gol É o gol É o gol É o gol É o gol